Boa bola do Moraes para o Marcelinho. Chegou batendo o golaço! Gol! Marcelinho do Vasco! 10 minutos do segundo tempo. O Moraes lançou, o Marcelinho pegou de primeira de pé esquerdo. Chute lindo do Marcelinho. Bora para o fundo do gol do Júlio Sérgio. Golaço de Marcelinho, camisa 8. Mais um nono gol dele no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Vasco abre o placar da Vila. Vasco 1, Santos 0. Foi só o Vasco atacar um pouquinho. Eu não sei o que foi, mas eu tomou a bola na trave. Então, um atacante a mais incomoda um pouco. Olha, o Marcelinho tentou uma jogada do Atlético-Memão, que a gente está vendo aqui a pouquinho. Jogada bonita fazendo o Marcelinho. Foi falta, ô, Raí? Chute o Atlético-Memão, que a gente está vendo aqui a pouquinho. Jogada bonita fazendo o Marcelinho. Foi falta, ô? A sua 17ª posição. Aí o tiro do Vasco descendo com o... Tchau.